Lote número 5, lote número 5 é um Voyage 1.6, ano em modelo 19, 19 e 19, é ano em modelo Voyaginho. Manual do proprietário, chave reserva, documento pronto, leva o carro, leva o documento, 28,5, 28,5, 28,5, online, 28,5, vamos lá, 28,5, 28,5, no Voyage, olha que beleza, carro 1.6 por 28,5, vamos em frente, 28,5, 29, 29 mil, está só no online, 29 mil, vamos em frente, 29 mil, 29 mil, 29 mil e 500, e 500 aqui no auditório, 29,5 e vou vender, vou vender, 29,5 vou vender presencial e 29,5 vou vender, 1, 29 e 500, vou vender, 2, 30 mil, 30 mil, arredondou online, 30 mil, 30 mil e arredondou no online e 30 mil e vou vender online e 500 e 500 voltou no auditório, 30 mil e 500, 30 mil e 500 e vou vender presencial, 1, 30 mil e 500 eu vou vender e 1, 31 mil, 31 mil, 31 mil, 31 mil e vou vender online, 1, 31 mil e 500 e 500 aqui no auditório, 31,5, 31,5, 31,5, 31,5, 31,5, 31,5, 31,5, 31,5, 500, 500, 500, 500, 500 agora e vou vender e vou vender, 31,5, 1 e 2 e 2 e 2 e 2 e 2 e 2 e 2, 32 mil, 1, 32 mil, está só no online, 2, parou e 500 e 500 e 500 e agora 32,5, 32,5, 32,5, 1, 32,5 online, 2, parou e 32 mil e 500 vendidos, vendido online, obrigado, lote número 6, chegou funcionando, é um golzinho, 22,23, lote número 6, é um golzinho, 2022, 23, documento pronto, 38,500 eu tenho online confirmado, 38,500, e vamos lá, 38,5 no gol, 38,5, gol completinho, hein, 38,500, 500, 38, e vou vender, já vou vender o lote número 6 também, por 38,5, 38, vamos de 200, 38,500, 500, vamos incrementar 200, 38,500, 500 e vou vender no online, 38,5, uma e 38,5, eu vou vender online, 2, não mais, parou e 38,5, vendido online, obrigado, 9, lote número 9, é uma reserva de reserva, documentação toda pronta do Banco Bradesco, e eu tenho quanto, 38,5 para começar online confirmado, 38,5, vamos lá, 38,5, 39,000, 39,000 online, vamos em frente, 39,000, 39,000, 39,000 e vou vender, já vou vender o lote número 9, 39,000 do Bradesco, 39,000, 39,000 e vou vender online, uma, 39,000, 40,000, 40,000, 40,000, 40,000, arredondo, 40,000, 40,000, 40,000 reais, 40,000 reais, e vou vender o lote número 9, por apenas 40,000, uma, 40,000, 40,000, e vou vender online, duas, e 500, e 500, e 500, e 500, 500, 500, e vamos em frente, 41, 41,000, arredondo online, 41,000, 41,41, arredondo online, 41,000, e vou vender online, 41,000, uma, 41, 41,000, duas, e 41,000, vendido online, obrigado. Vamos para o lote número 12, lote número 12, é mais um voyaginho, carrinho 1.6, 20, 21, e quem paga mais leva, 33,200, e 200, e 200, e vamos lá, 33,200, é um voyaginho automático, 33,200, 200, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, e vou vender, 33,600 automático, e 600, e vou vender online, 33,34, 34,000, arredondo online, 34,000, 34,000, no voyaginho, vou vender online, 34,200, e 200, e 200, e 200, e 200, online, e 400, e 400, 400, 400, 400, 34,400, vamos em frente, 34,400, está só no online, 600, 600, 600, 600, 600, está só no online, e 34,600, vamos lá, 34,600, online, 34,600, 600, e vou vender online, uma, 34,600, é venda no online, 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 duas, e 34,000, e 5, e 5, 5, 5, online, 35,000, no voyaginho automático, 35,000, carrinho 1.6, e vou vender, 1, 35,000, 35,000, 200, 200, 200, 200, 200, 1, e 200, 200, 200, 200, 200, 2, e 400, e 400, 400, e vou vender 1, 35, 400, 400, 400, 2, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 1, 35, 600, 600, 600, 600, 2, e 35 mil e 600, 800, 800, agora 35 e 8, 8, 8 e vou vender. 1, 35 mil e 8, 35 e 8, 8, 8, 1, 35 e 8, 8, 8, 2, e 35 mil e 800, vendido online, obrigado. Lote 16, é mais um Siena, esse é 1.4 Atractive, gasolina Alck e GNV com kit, carro completinho, completinho, e eu já tenho quanto? Já vou sair de 17, 800 para começar, 17, 800, 800, vamos lá, 17, 8, 8, 8, 8, 8, olha que beleza, 17 mil e 800, vamos de 200, 17, 800, 800 no Sieninha, carro 1.4, hein? Olha a oportunidade, carro de 38 mil, estou pegando 17, 800 para começar, vou pegar 18 mil condicional, 18 mil é condicional, 18, 18, 18, é só confirmar, olha que oportunidade, é só confirmar 18 mil, 18 mil, eu levo condicional, 18 mil reais, uma, pode pegar que vale, pode pegar que vale. 18 mil, 18 mil reais, eu levo condicional, 17, 800, vou pegar 18 mil reais, alguém me confirma, é um Siena 1.4 Atractive, ele é 15, 16, não, 18, não, 18 é o mínimo já para pegar condicional, esse é 18 mesmo, já está bem lá embaixo, é, mas é isso aí, é 18 mesmo, está 46% da tabela, é, mas, esse eu não posso pegar, já está, já baixou, não dá, não dá, não dá mesmo, 18, é, mas não dá, eu não posso pegar, não, não tem repasse, é 18, esse é 18, por isso que eu estou esperando para já definir logo, 18, depois, vai, 18, já tenho confirmado, eu vou condicionar, 18 mil, vou levar condicional, condicional 18 mil, uma, 18 mil é condicional, duas, e 18 mil, condicional, obrigado, vamos tentar, 16, está presente aí, quem comprou o Siena, vendido 18, Ah, então está avisado já, 18 mil liberado, próximo lote. Atenção, senhores, lá no estacionamento tem um HB20 prata, placa TCR final 7.1, um HB20 tem que ser retirado, lá que está atrapalhando, tem que, a saída lá, um HB20, lote 19, Atenção, senhores, após esse lote aqui, eu vou voltar ao lote número 2, vou voltar ao lote número 2, que é uma Toro, fiquei sem o sinal aqui, a Toro, lote número 2, vou voltar já, já, após esse lote 19, Fiesta 1.6, 13, 13, chegou funcionando, senhores, e eu vou sair de quanto no Fiestinha, para começar, senhores, vou sair de 12 mil reais, 11,800 no Fiesta, 11,800, 800, vamos lá, é 12 mil, 12 mil, 12 mil, vou levar condicional, 12 mil, 12 mil, online, já tem online, online, está bem próximo, mais um pouquinho, vende 12 mil, é venda condicional, 12 mil, 12 mil, carro 13, 13, modelo, é um Ford Fiesta do banco, e 200, e 200, e 200, e 12, e 200, vamos lá, 12, e 200 é condicional, uma, 12, e 200, e 200, e 400, 400, 400 é condicional, uma, 600, 600, 600, e 600 é condicional, uma, 12, e 600, duas, e 12, 800, online, 13 mil, 13 mil, arredondou, 13 mil, 13 mil, 13 mil, mais um pouquinho, vende, uma, 13 mil, é condicional, duas, e 3, 200, online, online, 13, 200, uma, 13, 200, é condicional, duas, parou, e 13 mil, e 200, condicional, obrigado, está bem próximo, está presente, lote, 19, vendido, vendido, 13, 200, e vamos em frente, lote, 21, é um no Vivace, 2013, 13, 12, 200, eu já tenho no online, 12, 200, online, 12, 200, online, 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 está bem pertinho, 12, 200, no ninho, 12, 200, e vamos em frente, mais um pouquinho, eu vou vender, 12, 200, 200, ainda é condicional, e 200, 200, e vamos em frente, uma, 12, 1,200, ainda é condicional, online, 200, 200, 200, é condicional, uma, 12, 200, 200, ainda é condicional, online, duas, e 12, mil, e 200, condicional, online, obrigado, adicionado, 21, o ninho, vendido, 12, 200, lote 26, é um Fiesta, 2009, gasolina, álcool e GNV, com kit GNV, e eu já tenho, 10,500 online, 10,5, 10,5 online, 10,200, 10,400, 10,400, no Fiestinha, sedã, 10,400, vamos lá, 10,400, e vou vender, vou vender, vou vender, vou vender, presencial por 10,400, é muito barato, uma, 10,400, eu vou vender, duas, parou, e 10,600 online, e 800, o senhor no auditório, 10,888, e vou vender, uma, 10,800, e vou vender, duas, e 10,800, vendido, vendido para o senhor, obrigado, 10,800, ó, simulote, é o 54, essa é uma EcoSport, o documento dela, está pronto, documento disponível, EcoSport, manual do proprietário, automática, é uma SE, automática, 1.5, funcionando, documento disponível, leva o carro, leva o documento, e eu já saio de 41,500 online, 41,5, 41,500, 500 online, 41, 42, 42 no auditório, 42 mil, vamos lá, 42, 42 mil aqui no auditório, 42,5, 42, online, 43, 43,5, 43, 43,500, 500 aqui no auditório, 43,5, 43,5, 44, 44 mil, mais um pouquinho, vou vender, 44,500, e 500 na Eco, e 500, 500, e vamos lá, 44, 45 mil, 45 mil, e vou vender, vou vender, vou vender, 500, 45,500, 500, e vou vender, 45,5, uma, 45, e 6, e 6 aqui, e 6, 6, 6 aqui no meio, e vou vender, uma, 46 mil, e vou vender, duas, e 500, e 500, e 500, e 500, vou vender, uma, 46,5, meio, meio, uma, 46,5, duas, parou, e 46 mil, e 500, vendido para o senhor, lá fora, obrigado, 46,5, 500, venda, lote 55, é um HB20, 27,500, tabela, 52,5, olha que oportunidade, está excelente esse preço, 27,500, 500, e vamos lá, 27,5, 27,5, meio, carro de 52,5, 27,500, 500, e vamos lá, 27,5, é um HB20 do Santander, carro 19,19, tem ano, tem modelo, 27,500, 500, 500, mais um pouquinho, eu vou vender, 27,5, 27,5, 27,5, vamos lá, e 500, 500, 27,500, já tenho, lote 55, mais um pouquinho, eu vou vender, e 27,5, uma, mais 500, é para vender, 28, já leva hoje, vou vender, 28,000, 28,000, vamos em 200, 28,000, 28,000, vou vender online, 28,000, 28,000, é venda, é venda, e vou vender online, 28,000, 28,000, 28,000, e vou vender online, 28,000, uma, 28,000, e vou vender online, duas, parou, não mais, e 28,8,000, vendido online, obrigado, Vamos para o lote 56. É um Prisma. E eu vou sair de 36,5 no Prisma. Olha que beleza. É um LTZ. Completinho. 1.4. 36,5. Documentação toda no DETRAN. 36,500. Vamos lá. 36,500, 500, 500, 500. E vamos em frente. 36,5. 36,5, meio, meio. 36,500. 36,500, 500. Eu tenho no Prisma. É um .4 LTZ. 16,17. 36,5. 36,500, 500, 500. Mais um pouquinho eu vou vender. Tabela. 58,900. 59 mil de tabela. E eu vou pedir nele 37 mil para vender. É só apertar o botão, levantar o braço. E eu vendo agora. 36,5. É só confirmar 37. 36,500. 36,5, meio, meio, meio. 37 mil eu vendo agora. 37 mil é só confirmar online ou presencial. Alguém me confirma. 37 mil é venda. Uma. Alguém confirma. Lote 56. 37 mil é para vender. Alguém confirma. Eu aguardo. Não há interesse. Não há interesse. 37 mil reais. Venda. Venda. É para vender. Alguém confirma. 37 mil vende. Tabela é 58,900. Alguém confirma. 37 mil. E vou vender. Vou vender. Vou vender. Vou vender. Vamos ir 200 agora. 37 mil. Vou vender presencial. Uma. 37 mil é para vender. Duas. E 37 mil. Vendido para o senhor. Só aguardar. Obrigado. Lote. Lote 60. Lote 60. É uma Toyota. É uma Toyota. Etios. Lote 60. Manual do proprietário. E eu já tenho 32,500 online. 32,5. 32,500. Está só no online. 32,5. 32,5. Vamos de 200. 32,500. 500 está bem pertinho. 32,5. 32,5. Vou levar condicional. 32,700. E 700, 700 é venda condicional online. 32,7. 32,700. 700 é condicional online. 32,7. E 900 é condicional. 32,900 é condicional ainda. 32,99. Vou levar condicional no Etios. Uma. 33,100. 33,100 é condicional online. 33,100. Uma. 33,100 é condicional. 2,300 online. 500. Na frente. 500. O senhor. 33,500 é condicional. 33,5. 33,700. E 700 é condicional. Está bem pertinho. 33,700 é condicional. 900. 33,900. 33,900 é condicional. Uma. E 4,100 atrás. 34,100 atrás é condicional. Uma. 34,100. Duas. E 34,300. E 300 na frente. 300, 300, 300. Na frente é condicional. Uma. 34,300 é condicional. E 500. E 500 online. Online é condicional. 34,5 é condicional. Uma. 34,5 é condicional. 700. 700 voltou no auditório. Voltou. 34,7. 34,7 é condicional. Uma. 34,7. Duas. E 34,000. E 9. E 900 e 900 é condicional. Uma. 34,900. Duas. E 34,900. E 900. E 5,100. E 5,100 atrás. 35,100 atrás. 35,100 é condicional. Uma. 35,100. Duas. E 35,100. E 100. Condicional. Com o senhor atrás. 35,100. Obrigado. Vamos para o lote 74. É um Onix. 2.023,23. E eu tenho o quanto para começar? 50. 49,500. Para começar. 49,5. 49,500. 500 no Onix. Carro 23,23. 49,5. 49,500. 500,500. E vamos em frente. 49,5. 49,5. 49,5 no Onix. Carro 23,23. Ano e modelo. 49,500. 500,500. Alguém me confirma. 50 mil reais. Alguém tem interesse? Uma. 50 mil reais. Alguém tem interesse? Carro de 74 mil. Onix 23,23. Documento pronto. Banco GM. Vamos sair de 47,500. Alguém me confirma 48 mil. Aí ficou bom, hein? 48 mil. 47,500. Alguém me confirma 48 mil. 48 mil. Confirmado. Já tenho 48 mil. Vamos em frente. 48 mil. 48 mil. 48 mil no Onix. Uma. Estamos consultando aqui. Só um minuto. Pode. E vou vender. Tá liberado. E 500. E 500 online. Liberou. 48,5. Então online agora. Vou vender. 48,500. Olha a oportunidade. 48,5. Vou vender online. Uma. 48,5. Vou vender o Onix online. Duas. Parou. E 48 mil. E 500. Vendido online. Obrigado.